Chegando com mais um super vídeo para todos os curiosos de plantão aqui do canal, com questões oficiais válidas para todo o território nacional, das questões que estão sendo mais cobradas na prova teórica do ETR. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, fica à vontade para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, claro, no canal. Se você já faz parte da família, seja muito bem-vindo também. E vem comigo para algumas questões oficiais válidas para todo território nacional. Aqui eu coloquei para vocês três placas de advertência que estão sendo muito cobradas nesses últimos dias. Então, lembrando que todas as placas amarelas são placas de advertência que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Na primeira plaquinha, nós temos a plaquinha de advertência A26B, que significa que o sentido de circulação de tráfego é? Vejam bem, nós temos uma via, e essa via ela vai poder ir tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, significa que é duplo sentido de circulação. Não é via transversal, apenas e tão somente sentido de circulação duplo, ou o sentido de circulação de tráfego é duplo. Diferente da A26A. Notem que ela está apontando apenas para a direita, apenas para um sentido. Então, significa que é sentido único. Então, a plaquinha apontando apenas para um lado, poderia ser direita como poderia ser esquerda, significa sentido único. Agora, se ela estiver apontando para ambos os lados, tanto para a direita quanto para a esquerda, significa que é um sentido de circulação de tráfego é duplo. Ou seja, tanto vai quanto vem. Agora, qual a diferença, então, para a placa A25? Também tem uma seta, também está apontando para os dois lados. Só que a definição dela é diferente. Por quê? Ela significa que o sentido de circulação da pista muda de único para duplo. Quer dizer o quê? Aqui é quando você está entrando na via. Então, você está entrando aqui, né? Vamos dizer que tem aqui uma bifurcação em T. Vamos dizer um exemplo aqui, né? E você está chegando nessa bifurcação em T. E tem esta placa aqui, ou mesmo esta placa aqui. Então, quer dizer que daqui, ou ele vai para a direita e para a esquerda, ou ele vai só para a esquerda. Agora, essa aqui não. Essa aqui significa que você já está trafegando dentro de uma via, né? Essa via aqui, ela tem duas pistas. A princípio, ela estava as duas pistas indo no mesmo sentido. Mas, a partir desta placa, vai acontecer o quê? Ela vai ficar de circulação, vai mudar de único para duplo. Então, a placa A25 significa que o sentido de circulação da pista muda de único para duplo. Ou seja, a partir deste momento, a partir desta placa, vai ser tanto indo quanto vindo. Claro que como é uma placa de advertência, não significa que a partir dela ela já vai mudar. E sim, que futuramente, logo após essa placa, está advertindo que logo além, vai ter essa troca aí de sentido. Então, o sentido de circulação da pista vai mudar de único para duplo. E agora, mais uma setinha aqui. O que será que significa essa aqui? Indique a placa de regulamentação, que significa passagem obrigatória. Qual que é a diferença de cada uma dessas setinhas? Primeiro que, essa setinha que vocês estão vendo aí, apontando para baixo, é a plaquinha R24B. Por que R? Porque é vermelha. Todas as placas R são placas vermelhas, tá? Todas as placas vermelhas, elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações. Aqui é uma obrigação, ou seja, passagem obrigatória, que é essa aqui apontando para baixo. Então, toda vez que ele falar de placa de regulamentação, tem que ser uma placa vermelha, ok? Essas duas aqui nós vimos na questão anterior. Então, a placa A26A, que significa sentido único de circulação, a A26B, que significa duplo sentido de circulação. E essa aqui em vermelho, que é uma placa de regulamentação, que significa uma obrigação, ou seja, passagem obrigatória por onde ela estiver sinalizando. Ofuscamento é uma condição adversa do quê? Penumbra e ofuscamento são condições adversas de luz ou de iluminação. Vamos um pouquinho além. Condição adversa são os fatores ou combinação de fatores. Ele pode perguntar para você a definição de condição adversa. Fatores ou combinação de fatores. Ele pode perguntar quais são. Vai ser muito difícil nós lembrarmos todas, porque elas são, no total, oito itens. Logo, é mais fácil eu lembrar dos oito itens, contar na alternativa quantos itens são e marcar oito, que vai ser a resposta correta. Agora, se ele perguntar de luz a luz, ou ela vai ser o ofuscamento, ela vai ser a penumbra. Penumbra é a falta de luz, a falta de iluminação, enquanto o ofuscamento é o excesso de luz ou excesso de iluminação. Então, o ofuscamento é uma condição adversa de luz ou de iluminação. Um dos principais objetivos da Política Nacional de Trânsito, que é o PNT, é promover o exercício da cidadania. Para isso se concretizar, propõe-se, dentre outras medidas, a ampla participação da sociedade na discussão dos problemas e das resoluções de assuntos relacionados ao trânsito. A ampla participação da sociedade na discussão dos problemas e das soluções de assuntos relacionados ao trânsito. Em uma rodovia, cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, marquem esse número aí, ocorreu uma colisão de um carro com um ônibus. O acidente aconteceu às 11 horas. Então, temos 80 km por hora e temos 11 horas. E a pista estava seca. Por que eu selecionei essas três informações? Porque você precisa dessas três informações para acertar essa questão. Para essa situação, recomendo-se que a distância do acidente para início da sinalização deve ser do quê? Quantos passos? Primeira dica. A quantidade de passos nunca será inferior à quilometragem. Segunda dica. Durante o dia, com tempo bom, com pista seca. Então, vocês vão multiplicar a velocidade por 1. Então, aqui nós temos pista seca e o acidente foi de dia. 80 vezes 1. Quanto que é 80 vezes 1? É 80. 80 passos longos de um adulto. Outra dica. Ele não vai falar em passos curtos. Ele não vai falar em metros. Atenção. Não vai falar em passos curtos. Não vai falar em metros. Ele sempre vai falar em passos ou passos longos de um adulto. Então, durante o dia, com tempo bom, com pista seca, a velocidade vezes 1. 80 vezes 1? 80. Agora, olhem a segunda questão. A velocidade máxima permitida em uma rodovia é 100 km por hora. A noite, a distância do acidente, para início da sinalização, medida na forma de passo longo de um adulto, deve ser. Bom, durante o dia, com tempo bom, com pista seca, a velocidade vezes 1. Certo. E de noite? Durante a noite, ou mesmo durante o dia, se estiver chovendo, vocês vão multiplicar a velocidade por 2. 100 vezes 2 é quanto? É 200. Então, 200 passos. Vamos dizer que esse acidente de cima aqui, tivesse acontecido às 11 horas, mas a pista fosse molhada. Vocês iriam multiplicar 80 por 2? Daria 160. Então, sempre que for, durante o dia, com tempo bom, com pista seca, a velocidade vezes 1. Agora, se for durante a noite, ou mesmo durante o dia, tiver chovendo, tiver pista molhada, vai ser velocidade vezes 2. E lembrem-se ainda, toda vez que vocês estiverem fazendo a contagem e encontrarem uma curva, vocês vão reiniciar novamente a contagem a partir do término da curva. Aqui, mesma coisa, no exemplo, o acidente aconteceu às 13 horas, a rodovia apresentava a pista seca e a velocidade máxima permitida é de 100 km por hora. Lembra que nessa daqui, também era 100 km por hora, só que era de noite? Então, de noite, ou com pista molhada, seria 100 vezes 2, ou velocidade vezes 2. Só que aqui, é a mesma velocidade, só que foi durante o dia. E aí? Aí vai ser 100 vezes 1, porque durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade vezes 1. 100 vezes 1, 100 passos longos de um adulto. Nunca vai marcar a quantidade de passos menor que a velocidade. Vai ser igual ou superior à velocidade que ele tiver dado da via. Após um acidente, qualquer pessoa pode ajudar tomando medidas para afastar o perigo e evitar novos acidentes. Um desses procedimentos é demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. Demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. Finalizado, com muito sucesso, super simulado, com questões bem cobradas da prova teórica do DETRAN, para te auxiliar a garantir a sua aprovação. E se você quiser mais conteúdo, se quiser mais questões, você pode estar fazendo parte do nosso grupo do WhatsApp. Como que eu vou fazer parte do WhatsApp? Adquirindo qualquer um dos nossos e-books, automaticamente você ganha o direito de fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Com dicas, com macetes, com conteúdos diários para te auxiliar a garantir a sua aprovação. Além, claro, de poder tirar dúvidas diretamente comigo. Vou deixar na sequência aqui maiores informações para você dos nossos e-books. E também do contato para você poder fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Gratidão a todos pelo carinho, pela companhia, pelas mensagens. E de coração desejo sucesso, bênçãos conquistas, proteção para você e para sua família. E até o nosso próximo vídeo.